Fala refrigerista! Você já sabe da super campanha da Mideia que está premiando com um smartphone por semana até dezembro? E no dia 20 do 12 vai sortear um carro zero quilômetro? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com você todos os detalhes dessa super campanha que está sendo realizada pela Mideia Car. É a missão premiada Mideia Play. É isso mesmo! Uma campanha com prêmios incríveis! E essa campanha abrange todo o território nacional. E a melhor parte é que qualquer técnico com idade igual ou superior a 18 anos pode participar. Para participar, você precisa acessar o site da promoção em missaopremiada.mideiaplay.com.br. Lá você vai cadastrar os seus dados como nome, CPF, endereço, telefone e e-mail. E é importante fornecer informações corretas, porque elas serão usadas para entrar em contato com você se você for um dos ganhadores. Mas como eu cadastro das instalações, Rogério? É muito simples! A cada instalação de produto Mideia que você realizar e registrar lá no aplicativo Mideia Play, você vai ganhar um número da sorte. Quanto mais instalações você fizer, mais você terá a chance de ganhar esses prêmios incríveis que foram preparados para vocês. E se por acaso você ainda não tem um Mideia Play, vou deixar um card de um vídeo que vai te explicar tudo a respeito como você pode fazer. Uma dica bônus! As missões que você completar, ou seja, as instalações que você realizar, se tornarão números da sorte. E o melhor é que você pode verificar quais produtos são elegíveis para instalação e geração desses números da sorte lá no site da promoção. Bom, curioso para saber quais são os prêmios? Então vou te contar. Eles são 11 prêmios ao longo da promoção, sendo um smartphone por semana e ao final um carro zero quilômetro. Então resumindo, se você é um técnico ou instalador dos produtos Mideia, a missão premiada Mideia Play é a sua chance de ganhar prêmios incríveis enquanto faz o que mais sabe fazer de melhor. E por falar nisso, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e já compartilha com os outros técnicos da sua equipe para que todos possam participar da missão premiada Mideia Play. Não perca essa oportunidade. Visita lá logo o nosso site, faça o seu cadastro e comece a registrar suas instalações. Quanto mais missões você completar, mais chance terá de ser um dos contemplados. Boa sorte a todos e até a próxima!